João Carlos, um dos maiores figaristas de Alagoas. João, você não tá dormindo não, João, se acorda. Você é um dos grandes figaristas desse estado. Arranca essa bandeira do Rodrigo Cunha, que ele vai voltar pro Senado, esse cara que nunca fez nada. E eu vou pegar ele lá. Porque eu vou ser senador diferente. Eu vou pra Brasília pra trabalhar, João Carlos. O maior derrotado nessa eleição é o seu filho, o prefeito JHC, que vive enganando as pessoas do Instagram. Vamos pra frente, pessoal! Arrasta a festa de Lula! Só uma última coisa. JHC, você se vendeu pro PL. Vai pagar o preço agora, figarista! Vai, bota! Vida que se pode parar! Quai, seu app de vídeos curtos.